Agora, Flávia, na época do Léo, eu me lembro que o Léo Dias uma vez foi parar lá no TV Fama, ele era o diretor-geral do TV Fama, não teve negócio desse que ele era o cara principal, e aí, o que que aconteceu, não deu certo com o Léo Dias? Não deu certo, não deu certo. Mas o que que houve? Qual foi a parada? Ah, foi a parada que não... Ele é bastante antenado, né? O Léo Dias é antenado, né? Eu adoro o Léo. Ele tá no ranking aí. Pô, o Léo Dias é o top pra mim, né? É, o cara é fera mesmo. Mas não rolou, entendeu? Assim, não adianta você querer pilotar um avião e não te dar uma gasolina, entendeu? Assim, é complicado. Porque deu muita treta lá, né, Brás? Eu me lembro que, pô, deu uma porção de treta, de maluquice, porque fofoca dá muita treta, né, cara? Mas sabe o que que é também? Eu acho que, assim, as pessoas vêm com muita gana de querer mudar o TV Fama, e o TV Fama é em televisão aberta. A televisão aberta não tá preparada ainda pra essa mudança radical de personagens como digitais influencers famosos, entendeu? O meu público é uma senhora de 70 anos. É verdade, é verdade. Não adianta você... Pessoal muito popular, né? É popular, é senhora de 70 anos, é minha senhorinha. Ela quer saber do da Grazi Massafera, do Cauã Raymond. Ela não tem noção quem é Rafael Uckman, entendeu? Ele pode estar bombando, ter milhões de seguidores, mas ela não tem noção. Então, não adianta você querer ficar enfiando goela abaixo no TV Fama. São personagens que não fazem parte do círculo, da fofoca da vizinha, entendeu? Ah, você viu o Rafael Uckman ontem? Não, nem ela... O quê? Entendeu? Não tem noção. Então, assim, eu acho que pode mudar o TV Fama. O TV Fama tinha que passar por uma reformulação, mas não adianta trocar os apresentadores e não trocar a roupagem e não saber organizar. Não é de um dia pro outro. Numa sexta-feira eu falei tchau, até segunda-feira, que tava gravado. E numa segunda-feira começou com três apresentadores novos, entendeu? Então, eu nem me despedi.